Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Amantes da Quimbanda. Hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito dos banhos, a importância do banho mágico dentro da magia, a importância do banho dentro da magia. Nós adquirimos esses banhos de três formas. Através dos ebós, que são banhos secos, através do amassi, que são banhos molhados, a maceração das ervas, e algumas pessoas vão morar em países ou vão estar mais distantes, não terão acesso às ervas, podem contar com o apoio dos sabonetes. Então, esse acerco todo de sabonetes que vocês estão vendo vai estar disponível a vocês através do nosso website www.amantesdaquimbanda.com.br e agora também através do WhatsApp 062-993-949442 É uma loja virtual com um preço super acessível. Esse lote que chegou aqui agora vai ser colocado no canal com valor de R$2,50 cada sabonetinho. É um lote muito bom, muito grande, para poder dar uma chamada lá no website para vocês estarem conhecendo. Então, esse sabonetinho aqui de Oxum, ele vem com as ervas de Oxum, são para os filhos de Oxum, são para quem tem passagem, para quem tem carrego com Oxum, para se tomar o banho antes de um trabalho com Oxum. Esse outro sabonetinho aqui, que é o sabonete de São Jorge, ele vai ter as ervas de Ogum Guerreiro, de São Jorge o Guerreiro, são para os filhos de Ogum. É um sabonete também recomendado para o momento de demanda, para o momento que a gente precisa ter força sobre os inimigos. Esse outro sabonetinho aqui é infinitas possibilidades. Há médios que tomam o banho para poder ajudar o desenvolvimento mediúnico com a pombogira, e há médios que levam esse sabonete, há pessoas que levam esse sabonete até uma pombogira em terra, e ela coloca sobre esse sabonete a sua mironga. Pai, mas eu ouvi falar que tem pessoas que já vendem o sabão, o sabonete mirongado. É uma coisa errada, porque aí, na hora da mirongar o sabonete, o sabão, você vai pensar naquilo que você quer com esse sabonete, e o Exu, a pombogira, vai trabalhar aquela energia em cima daquilo. Esse aqui é um sabonete contra o olho grande, para dar aquela aliviada, para poder tirar a trissol, para poder descarregar, as suas coisas não estão indo para frente, porque sempre tem alguém de olho em você. Nós temos aqui um sabonete muito perigoso, que é o sabonete desmancha tudo. Por que perigoso? Nele existem elementos, ervas, capazes de desmanchar, de desfazer aquilo que foi feito para você, mas, ao mesmo tempo, desmancha e desfaz aquilo que você também fez. Então, é um sabonete que tem que se pensar, se é isso mesmo que você está procurando naquele momento. Nós temos um outro sabonete aqui, que é o Abre Caminhos, que nele vai ter ervas como a canela, o anis estrelado, para começar uma jornada de serviço, para começar um ano, para começar um mês. Nós temos um outro sabonete aqui, que é o sabonete Vence Tudo, que seria um sabonete ligado à justiça, ligado à Xangô, embora nós também tenhamos o sabonete de Xangô. Nós temos aqui o vencedor de demanda, que é um sabonete para quebrar, um mal-estar, uma tontura, algo que você acha que foi feito. Nós temos o sabonete Ei de Vencer. Seria uma profecia, por aqui eu vou passar bem, eu vou ter a vitória, naqueles momentos que há necessidade dessa vitória. Nós temos aqui também o sabonete Chama Freguês, que serve para poder chamar a cliente, pode ser batido, passado no chão, lavado as coisas, limpar o seu estabelecimento. Nós temos dois sabonetes, que eu coloquei lado a lado, que teriam uma função similar, e ao mesmo tempo diferente. O sabonete de descarrego, que teria quase a mesma função do olho gordo, que seria tirar aquela energia que vem te atrapalhando, e o sabonete de descarga, que seria para jogar fora aquela mesma energia. O sabonete de descarrego, trabalha mais no sentido espiritual. O sabonete de descarga, trabalha mais no sentido físico, aquele cansaço físico, àquele cansaço psíquico. Nós temos aqui o sabonete, que traz consigo as ervas de Oiá, as ervas de Ansan, o bambu, o para-raio, para os filhos de Oiá, para os filhos de Ansan. Nós temos o sabonete de Alfazema. A Alfazema tem inúmeras propriedades mágicas, dentro de diversas vertentes da magia. Entre elas, equilibrar, trazer a paz, abrir caminhos. Nós temos o sabonete de Comigo Ninguém Pode, da Pranta Comigo Ninguém Pode. É um sabonete para os filhos de Ogum, para vencer uma demanda em determinado momento, para se precaver, para se proteger. Ou seja, tomar, fazer o banho desse sabonete, você se fecha. Talvez não seja interessante para o que você quer receber naquele momento. Nós temos o sabonete Chama Dinheiro, que é um sabonete para abrir os caminhos financeiros. Pai, mas em que momento eu vou fazer a utilização dos banhos? Bom, antes de ir para o axé, antes da sua gira de desenvolvimento, você não pode chegar da rua e simplesmente entrar na roda. Então, você precisa quebrar aquela energia negativa e o banho vem nesse sentido, de te preparar. Seja ele pelo sabonete, para quem mora em regiões que não tem acesso às ervas do Amassi, sejam ele pelo Amassi, sejam eles pelos Ebós. E quando termina um ritual mágico, há necessidade de deixar para trás determinadas energias, ou seja, ao voltar para a casa de um terreiro, de um velório, de uma igreja, há necessidade novamente de um banho para se quebrar aquelas energias. Haverá no nosso canal aqui um outro sabonete com uma porcentagem maior de ervas, porque esse aqui, a maioria deles, trazem uma essência. Teria o mesmo valor? Segundo a aromaterapia, sim. Mas nós vamos fazer um sabonete de glicelina com as ervas, a alfazema lá dentro, o sal grosso lá dentro. Vai estar disponível também no canal em breve com outro valor. Esse, então, esse loge que está indo para o canal está com valor de R$2,50. Nós temos inúmeros sabonetinhos e eu espero que vocês conheçam o canal, conheçam o website amantesdaquimbanda.com.br Se quiserem adquirir esses sabonetes, pode pedir por lá ou chamar no WhatsApp 062-993-94-9442 amantesdaquimbanda.com.br